E hoje galera, eu tô aqui pra... só um aviso mesmo, é um vídeo rapidinho igual aquele lá que eu vou falar dos novos canais Tá galera, ó Agora, é o... a gente tem um novo personagem na série que é o Manuel, ele vai aparecer no terceiro episódio pessoal, entendeu? Tá galera, se inscreve no canal, tá galera? Dá uma força galera, só falta mais um inscrito pra poder chegar na nossa próxima meta galera Eu quero muito chegar a 20 inscritos galera, vou ficar muito feliz Tá pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo Mas eu também quero falar uma coisa sobre a série galera Galera, eu já volto Eu quero ler, eu quero ler Eu ponho pra você depois Tá, ó galera, ó A última coisa que eu vou contar sobre a série da sinopse É que também, esses zumbis Monstros, na verdade, não são um vídeo zumbi É um vídeo de monstros da série Ele vai fazer bastante coisa É tipo uma série de The Walking Dead, sabe? Eu não tô falando que eu assisto, mas eu vejo a gente que assiste no YouTube daí Né? Então galera, obrigado por assistir, falou